Bom dia, hoje vamos falar sobre o assunto básico e central, do mesmo tempo, das funções, e de fato trata-se dos máximos e dos mínimos de uma função. Por que isso é de interesse? Bem simples, vocês podem pensar de modelar um comportamento através de uma função e os máximos e os mínimos. São os pontos especiais dessa função, ou seja, são as funções, se você vai pensar, por exemplo, na função custo para um produto, onde você tem uma produção mais efetiva, no caso do mínimo, ou a produtividade pior, no caso do máximo. Então, é super central e também ajuda bastante para entender o comportamento de uma função. Então, vamos lá. A definição é simples, aqui vamos fazer o seguinte, seja f de i para r uma função, Então, o que é o máximo? A definição é f, ou seja, z em r, em i, então, o que se tem? A situação é a seguinte, vamos supor, vamos definir ao primeiro o que é o máximo. Ou seja, vamos supor o seguinte, se f de c é maior ou igual do que f de x para qualquer x em i, Então, f de c é um máximo de f. Nesta situação, De fato, c chama-se ponto de máximo. Tá bom? Isso é a parte 1. A parte 2 é, se f de c é menor ou igual do que f de x e ponto, 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 Então, aqui, vamos obter um mínimo. E, do mesmo jeito, ponto de mínimo. Então, isso é a situação, isso é bem abstrato, mas queremos deixar isso bem claro. Então, eu vou dar um exemplo, exemplo, gráfico. Bom, você tem aqui a sua função. Aqui é o domínio da função. Então, o que acontece? Então, a resposta é assim. Aqui é o máximo. E aqui é o mínimo. Tá bom? Ou seja, por quê? Olha só. Qualquer valor da função da imagem, obviamente, é menor do que esse, o igual. Ou seja, aqui você tem o máximo e aqui você tem o mínimo. Então, agora, já podemos pensar sobre as consequências imediatas. Então, ao primeiro, se você dá uma olhada na definição, de fato, você pode ver. Pela definição, de fato, um. Uma função pode ser, de fato, um máximo. Isso é bem simples, porque o valor mesmo em si é unicamente determinado, sem existir. Então, de fato, aqui podemos substituir isso para o. Tá bom? Do outro lado, esse ponto C mesmo não é unicamente determinado. Não, porque eu vou modificar um pouco a minha função. Agora, vamos supor que vamos aqui ter um contato. Tá bom? Então, você vai ver que aqui, esta função, de fato, tem dois pontos de máximos. Aqui, C1, C2, ponto de máximo. Mais, F de C1, igual a F de C2. Tá bom? Então, é o mesmo, não, aplica-se para os mínimos, não. Eu tenho um único mínimo. E, mais pode ter do que, mais um ponto de mínimo. Então, como sempre, na matemática, tem a dúvida, e aí? Existe ou não existe, tá? Não, problema. O problema é o seguinte, e, de fato, é. Existem, existência. Ou, outro problema é, como determinar. Não, então, eu posso já dar um exemplo, de fato, esse exemplo é um teorema, e também vou dar um contra-exemplo. Ah, então, teorema. Então, é o seguinte, seja F de A, B, para R, contínua. Então, existem, existem, então, existem, o máximo, o máximo, e o mínimo, existem. Então, isso diz o seguinte, aqui tem um, não, uma parte importante, é, não, isso é uma observação, e, de fato, isso já é quase a solução de tudo, e isso é A, B, é um intervalo, não, não, então, o primeiro, os pontos, no bordo, estão contidos no intervalo, ou seja, isso é um intervalo fechado, e, além disso, é limitado. Não, aqui, nenhum dos pontos é infinito. Então, o teorema diz que, dado uma função definida num intervalo fechado e limitado, então, existem máximo e mínimo. Não, esse teorema é muito bom, porque, de fato, você automaticamente sabe, beleza, continuidade, implica existência de mínimos e máximos. Não, ou seja, agora eu posso botar qualquer função contínua que vocês conhecem, e, então, qualquer intervalo fechado e limitado, e você, a respira, não, se alguém vai perguntar você na rua, e aí, máximo existe? Você pode dizer sim, sim, porque continuidade e intervalo fechado e limitado implica, beleza, existe. Então, qual é o não exemplo? Não, então, o não exemplo é... Não, aqui, vamos botar, por exemplo, uma função que vai de R para R, E agora, eu vou botar a função x vai para R custo tangente de x. Então, que função é essa? Essa função tem essa aparência e a função é estritamente crescente. Além disso, aqui tem duas acentotas, as acentotas são π6 e menos π6, e, o que você vai ver, que, como, por exemplo, aqui, π6 é uma acentota horizontal, você sabe que a função vai aproximar esse valor mais e mais e mais, mas nunca vai atingir, porque a função é estritamente crescente. Ou seja, isso significa que, mesmo que π6, de um jeito, é o valor máximo da função, esse valor nunca é atingido, ou seja, essa função não tem, nem tem máximo, nem tem mínimo. E, o problema é que, aqui, fato, f nem possui, mas, máximo, nem mínimo. E, a observação aqui é, R não é limitada. não é, mas você pode fazer, definir, funções parecidas, também, para funções, definido, numa função, que é limitada, e, também, que é limitada, mas, não é fechada. Isso é, aqui, também, tem exemplos. Então, eu vou tentar, de, expulsar, não, esse teorema, explicar, tentar explicar, como, esse teorema, pode ser verdade. Não, isso não é, não vai dar uma prova, escrita, só, eu quero expulsar, aonde vem, de fato, aqui, o fato, que, esse intervalo, aqui, tem que ser, fechado, e limitado. Então, vamos falar, aqui, demonstração. Não, mas, não é uma demonstração, de verdade, é só uma indicação, porque, de fato, aqui, você tem que saber, muito, sobre a análise 1, não, a capacidade, de fato, para provar isto. Então, vamos lá, vamos, caçar, achar, o máximo, tá bom? Então, vamos lá, seja, x, zero, eu vou começar, com qualquer valor, em ab, arbitrário, tá bom? Então, vamos lá, eu vou fazer aqui, o, a imagem, e aqui, temos a função, tá? Então, eu tenho aqui, isso, de fato, esse processo, é indutivo. f de x, zero, maior ou igual, do que f de x, para qualquer x, ok, podemos parar. Já achamos, o nosso máximo. Se, f de x, zero, de fato, é menor, do que um, f de x, para um, para um, x, um, em, ab, o que vamos fazer? Aqui, temos uma recursão, isso, chama-se recursão, aqui, vamos ter, x, zero, não é o máximo, então, ah, beleza, aqui, tem um valor, maior, e, o que vamos fazer, é, vamos voltar, para passo, a, não, não, repete-se, o procedimento, para, x, um, não, ou seja, não, vamos ver, o que acontece, ah, x, um, será que tem um valor maior? Beleza, se não tem, achamos o máximo, se não, então, vamos obter um x, dois, não, assim, obtém-se, não, x, zero, x, um, x, dois, tá, não, caso, o procedimento, vai acabar, não, vai terminar, em um certo tempo, não, caso, o procedimento termina, termina, beleza, ok, achamos, o valor final, o valor final, é, o máximo, vamos supor, depois, 100 passos, achamos, a nossa função, o nosso valor, beleza, achamos o máximo, e, tudo certo, certo, então, a dúvida, agora, é, óbvia, óbvia, que, mas, o que acontece, se, a função, esse procedimento, não vai acabar, não vai terminar, então, aqui, entraram, as duas hipoteses, que temos aqui, a primeira, é continuidade, e, aqui, que esse negócio, é, fechado, limitado, então, o que acontece, assim, então, agora, temos que roubar, um teorema, e, o teorema, diz o seguinte, eu sei que, de fato, isso é, eu vou dizer, o que é, pelo, vai a strass, aqui, tem um teorema, que chama-se, Bolzano, vai a strass, por, Bolzano, vai a strass, não, o que se tem, é, que, de fato, nós podemos, supor, aqui, tem uma coisa, aqui, estou, mentindo, um pouco, mas, então, a afirmação, certa, é, existe, uma subsequência, tal, que vai convergir, para um valor, existe, então, uma subsequência, ela não vai falar, o que é, tá, isso é, se você quer ver, o que é, pode perguntar, o Google, convergente, que converge, ou seja, eu não quero, fazer aqui, a, a versão certa, mas, o que acontece, é, eu tenho aqui, pontos, eles vão, não, aqui, tipo, x1, x2, x4, não, não, aqui, pode ter, uma, uma, um buraquinho, mas, no final, eles vão, até, um, certo, x, infinito, tá, bom, e, cada vez, você sabe, que, não, aqui, o valor, sempre vai, da função, sempre vai, crescer, não, f de x2, vai ser menor, do que, f de x4, então, a coisa boa, é que, por continuidade, não, todos esses negócios, aqui, vão para, f de x, infinita, tá bom, e, isso, de fato, vai ser, o máximo, f de x, x em av, então, beleza, sabemos, aonde vem, a continuidade, não, não falamos, sobre continuidade, de sequências, mas, aqui, você tem, eu só usei, para indicar, porque é, é verdade, e, então, aqui, esse negócio, da sequência, que converge, ou subsequência, converge, de fato, pede, que, esse intervalo, é, fechado, e, limitado, tá bom, então, aqui, isso é, a, razão, porque, tudo isto vale, tá bom, então, eu só, botei isto, aqui, se você, não está, interessado, na prova, tanto faz, ninguém, vai, perguntar, você, no cálculo 1, isso não, parte da prova, eu só, quis, explicar, por que, esse teorema, forte, pode, ser, mais ou menos, a verdade, tá, e a razão, é que, não, se você, vai fazer, um processo, de achar, uma coisa maior, 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 que, esse processo, de fato, vai, ao menos, convergir, e, o que você vai obter, no limite, de fato, é, o que você, quer achar, tá, isso é, a razão, para esse teorema, da, existência, do máximo, e, claro, o mínimo, o mínimo, funciona, do mesmo jeito, você, vai achar, uma sequência, com valores, menores, 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 e, essa sequência, vai convergir, e, por continuidade, vai dar, o mínimo, tá, bom, então, isso é, só, para explicar, que, isso, de fato, não, para, não, explicar, porque, isso é, 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 verdade, tá, bom, mas, agora, estamos, numa situação, difícil, beleza, sabemos, e, muitas vezes, existem, mas, como, achar, e, agora, está vendo, a próxima definição, e, de fato, essa definição, é importante, é útil, para, de fato, achar, máximos e mínimos, e, então, definição, agora, vamos supor que, não, seja, f, isso é, o mesmo início, do que antes, uma função, definição, então, se, ó, i, i, c, em, i, então, se, f, de c, é, maior, igual, do que, f, de x, então, antigamente, foi para qualquer x em i, mas, agora, vamos ter, para, qualquer, x, suficientemente, perto, ou seja, uma outra formulação, que diz o mesmo, é, ou seja, não existe uma vizinhança, tal que, de fato, essa função aqui, tal que, essa propriedade, é satisfeito, para qualquer x, suficientemente, perto, em i, então, f, de c, é, um, máximo, local, neste caso, x, é, um, ponto, de, máximo, local, tá bom? E, do mesmo jeito, você vai fazer, o mesmo negócio, para, o mínimo, tá bom? Então, aqui, tem que, salientar, uma coisa, não, aqui, a palavra, máximo, local, e, aqui, vai ter, o mínimo, local, Às vezes, aqui, tem confusão, não, os autores, dizem que, de fato, c, é o máximo local, os outros, autores, dizem que, f, de c, é o valor, do máximo local, etc, etc, então, aqui, tem uma, uma pequena confusão, tá? Mas, vamos, ficar, ficar aqui, com, essa notação, aqui. Tá bom. Isso que eu falei, não, aqui, às vezes, às vezes, por exemplo, no Stuart, eu já verifiquei, máximo, local, igual a, valor, máximo, local, é a mesma coisa, com mínimo, é só para, ainda, clarificar, esclarecer, a situação, aqui. Tá bom, então, vamos lá. Isso, de novo, é uma definição, abstrata, mas, preparei, uma, aqui, uma função, de verdade, para, ver, o que são, essas, funções. Então, para, explicar, esses conceitos, eu preparei, aqui, uma função, e, então, a função, na raiz, do valor absoluto, dividido, por, x², mais x, mais 1, mas, de fato, isso não é relevante, de fato, eu só quero explicar, o que é. Então, primeiro, aqui, temos uma função, e, a função, é definida, entre, menos 1,5 e 3. Também, pelo gráfico, a função, é contínua. Então, o que se tem? Ao primeiro, o máximo, é o valor, aonde, essa função, é maximal, ou seja, tem que ser, esse valor aqui. Então, você tem aqui, de fato, o x é igual a 1,5, e você vai obter, aqui, esse valor. Aqui, o GeoGebra, já calculou, é mais ou menos, 0,94. Então, do outro lado, o mínimo, é, isto aqui. É claro, nenhum valor é menor, ou seja, aqui temos o nosso mínimo. e, claro, máximo, mínimo, beleza. Agora, o próximo ponto, aqui, é que, de fato, agora, podemos também, tentar achar, os nossos mínimos locais, e máximos locais. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, você tem, não, uma curva, que vai, não sei, atingir, aqui, um valor grande, vai subir, vai descer, então, obviamente, no meio, tem que ter um valor, que é, ao menos, no redor desse ponto, é, o máximo. Ou seja, isso é localmente, o máximo. o máximo. Então, eu votei, e, o que você tem, vamos pensar, entre 0,2 e 0,6, essa função, de fato, é o máximo, não, ou seja, é o máximo local. Do mesmo jeito, vamos achar aqui, um valor que é, não, em relação com os pontos pertos, isso é, pequeno, ou seja, aqui temos um mínimo local. E aqui, não, você já está, quase, uma ideia, o que vamos, o que é uma, uma ideia de achar, os máximos e os mínimos, de fato, de, achar, todos os máximos locais, mínimos locais, e depois, com essa informação, de fato, identificar os valores, máximais e minimais. Ou seja, desculpe, isso é, esqueci de, também dizer que, obviamente, aqui, esse máximo, além de ser o máximo, para tudo, também é o máximo local, obviamente. A mesma coisa é, para o mínimo, então, o que você quer, é que, de fato, esse mínimo, também é o mínimo local, ou seja, qual a estratégia? A estratégia é, vamos achar, todos os máximos, mínimos locais, e, depois, usar, de fato, o menor e o maior, para determinar, o máximo e o mínimo. Tá bom? Então, aqui, a estratégia. estratégia é, estratégia é, não é, determinar, todos os máximos locais, mínimos locais, então, o maior, o menor, o menor, é, o máximo, mínimo, e posso já fazer mais uma definição, definição, isso também é só para esclarecer a diferença, é máximo igual a máximo absoluto, às vezes também máximo global, para fazer a diferença entre global e local, e do mesmo jeito mínimo igual a mínimo absoluto. Não, mas isso só usa-se se você quer salientar a diferença entre máximo absoluto e não. Beleza, agora podemos nos perguntar, mas e aí, por que isso dá, agora o que fizemos de fato é substituir um conceito já complicado por um conceito ainda mais complicado? E, então, agora, de fato, o que vai, por que, max, min, local? De fato, isso é a ideia do Fermat, que você, de fato, pode simplesmente determinar, de fato, máximos e mínimos locais. Teorema, o que se tem é o seguinte, seja f de i para r, uma função, uma função, uma função, i, f, d, c, um máximo local ou mínimo local. Então, temos a situação de... Vou fazer aqui o desenho. Então, aqui temos o nosso máximo local. Não, pode ser global também, mas não só para, de fato, salientar o que tem. E isto é o seguinte, se f é diferenciável em c, então f' de c igual a zero. Não, não, mas isso é muito bom. Não, ou seja, dado... Vamos supor que o máximo, mínimo local, de fato, tanto faz. Mas, intuidamente, o que você tem aqui é o seguinte, o c é o máximo local e isso significa que você tem aqui uma... Não, 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 e o máximo local lá, aqui a derivada é zero, então isso significa que a reta tangente aqui é, de fato, horizontal. Em c, a reta tangente é horizontal. Mas acho que isso é intuitivamente também, claro, que isso tem que valer. Por quê? Vamos supor que essa reta tangente não é horizontal, mas inclinada. Então, nesse caso, o que você tem é que, obviamente, se fosse assim, dá para andar um pouco para a direita e vamos achar um valor ainda maior do que f' de c. Ou seja, f' de c não pode ser um valor máximo local. Isso foi a prova e, se você quer ver a prova, você pode considerar a demonstração. Não, não, vocês podem ler no Stuart. Não, eu não vou fazer isso porque, de fato, em relação com a prova anterior, ela é super mais simples. De fato, eu já dei aqui a indicação da prova, da demonstração desse teorema. Mas, a aplicação é a seguinte. Não? Porque isso é muito bom. Não, porque agora sabemos aonde temos que pescar os nossos máximos e mínimos. Estratégia. Não, aqui. Vamos chamar um ponto crítico. Aplicação. Ah, vamos. Definição. O primeiro. C é ponto crítico. C. Então, agora, f' de c igual a zero ou não existe. Tá? E a estratégia agora é determine, determine, determine todos os pontos críticos. Vamos determinar todos os pontos críticos. E determina, escolhe, escolhe o valor máximo ou mínimo. D, f' de c igual a zero ou não existe. E, além disso, o que também temos que considerar, porque, obviamente, nós não sabemos o que acontece, de fato, se vocês estão aqui. E, na fronteira. E determina os valores na fronteira. E determina os valores na fronteira. No caso, no caso, no caso, i ilimitada. Ou, f' de a, f' de b. Não, desculpe, isso não é bom. Eu vou deixar como determina os valores na fronteira. Não, isso depende. Não sei se o ponto está incluído no intervalo ou não. Vamos ver isso em exemplos. Tá bom? Então, eu posso, agora, já explicar o que aconteceu aqui. Tá bom? Aqui, por exemplo, o que se sabe é o quê? Não, aqui temos o máximo local, mínimo local, mínimo local, máximo local. Mas, de fato, o único ponto crítico com f' de c igual a zero é exatamente esse. Não, aqui a reta tangente é horizontal. Aqui, nesse ponto, a derivada não existe. Ou seja, aqui, você tem um candidato para os mínimos, máximos, porque aqui a derivada não é definida. Aqui, também, outro candidato, porque a derivada é zero. E tem mais dois caras, uma vez aqui, ele é cara aqui na esquerda e outro na direita, que são os valores na fronteira. Então, aqui, você tem, já, uma resposta total que, aqui, o máximo é esse valor aqui e o mínimo é esse valor aqui. Nesse caso, o mínimo vem de um valor crítico e o máximo vem de um valor na fronteira. E, não, aqui tem vários jeitos. As vezes, nesse exemplo aqui, você vai ver que a função aqui é em menos um meio até três e, também, esses valores extremais são incluídos. Isso é importante porque, se não, por exemplo, vamos perder esse máximo. Então, vamos fazer um exemplo porque isso é tão bom. E o exemplo que eu escolhi para isso é o seguinte. Então, eu vou tirar todos esses pontos aqui. Vamos considerar essa função sendo uma função em R. Então, olhem só. Aqui, essa função vem de zero. Ela vai, não, aqui, descer, subir, descer de novo até zero. Tá? Então, ou seja, o que vamos ter? Aqui, vamos ter o máximo local. Aqui, vamos ter o mínimo local. E, nesse caso, essa função, de fato, tem máximo aqui e mínimo aqui e máximo aqui. Não, i. Mas, agora, eu vou fazer o exemplo para explicar tudo o que está acontecendo. Então, ou seja, um exemplo. f vai de R para R, x vai para x, sobre x² mais 1. Tá? Então, valores determinados, os valores críticos. Então, o primeiro 1. A derivada sempre é definida. Vamos, 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 vamos. Eu vou ficar, fazer isso um pouco mais com calma. Então, vamos calcular. A derivada de x é igual a... Agora, temos aqui uma regra de quociente. A regra de quociente diz isso. Que é igual a... Vamos lá. 1 menos x² sobre x² mais 1 ao quadrado. Então, ao primeiro, como x² mais 1 sempre é maior ou igual a 1, não? Essa expressão sempre é definida. Ou seja, a função é diferenciável em R todo. Então, ou seja, a derivada sempre existe. Ou seja, não tem pontos críticos onde a derivada não existe. e... Isso é um a, é um b. É o seguinte. f' de x igual a zero, especialmente c, não? Já sabemos que esse valor aqui nunca é nula. Então, eu sei que 1 menos x² é igual a zero. Ou seja, x igual a 1 ou x igual a menos 1. Daí, os valores críticos são... Os pontos críticos são... x igual a 1 com valor f de 1 igual a... Então, vamos embutir aqui. Isso dá 1 sobre 2. E x igual a menos 1 com valor f de menos 1 igual a menos 1 meio. Tá bom. Então, já podemos aqui, não? Indicar que esses valores são importantes. Então, o próximo ponto é... Determinar, não? Agora... Determinar os valores na fronteira. Então, aqui não tem fronteira não. Mas... Nós temos que determinar o que acontece quando x vai para menos e mais infinita. O limite x vai para infinita de x sobre x² mais 1. Isto é igual a... O limite de... De... Então, aqui eu vou botar, não? Sempre, como sempre... A coisa relevante em frente é 1 sobre x vezes 1 sobre 1 mais 1 sobre x². E aqui você vai ver que isso, de fato, tanto faz. Qual é o sinal? Então, isso é zero. Tá? Então, aqui temos isto. Então, agora estamos na nossa conclusão. Por quê? Aqui temos três valores. 1 meio, menos 1 meio, zero. Daí... Isso é a conclusão final. Tal... Como... 1 meio... Maior do que zero, maior do que menos 1 meio. Nós temos que 1 meio é o máximo absoluto. E menos 1 meio é o mínimo absoluto. Tá? Não? Isso é tudo o que você tem. Tá? Tá? Para rever, para determinar o máximo ou mínimo absoluto de uma função, acha os pontos críticos, compara todos os valores, também com os valores da fronteira. Pode ser ou um valor mesmo ou um limite. E... Comparar os valores e, então, o maior deles é o máximo e o menor deles é o mínimo. Aí... Tá... Isso já é o negócio para hoje. Não? Para rever, se você tem uma função contínua, num intervalo fechado, limitado, então a função automaticamente tem o máximo e o mínimo. Para determinar os máximos e os mínimos, pode-se usar esse critério da derivada nula. Ou seja, tem o teorema que diz, se você tem um valor máximo ou mínimo local, então automaticamente, nesse ponto, a derivada tem que se anular. Ou seja, para botar tudo junto, basta de determinar os limites quando as funções vão para as fronteiras e, além disso, determinar os pontos críticos e os valores nesses pontos críticos. Então, aqui, tipicamente, você tem depois só um número finito de valores e você tem que determinar qual é o maior e o máximo, o menor e o mínimo absoluto. Então, muito obrigado pela atenção e espero que vocês entenderam como funcionou esse jeito de determinar máximos e mínimos. Mas eu também posso soltar uma pequena... Quero acrescentar mais um comentário. Essa prova sobre a existência de máximos e mínimos de funções contínuas, eu só coloquei na aula para que vocês possam ter uma ideia, porque isso é verdade. Isso nunca vai cair numa prova de cálculo 1. Então, muito obrigado!